Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo. Boa noite, bem-vindos, sexta-feira, pós-feriado, né? Muito bom, isso tudo é muito bom. Então, quem pode e pode prolongar, né? Emendar aí em feriado, quinta, sexta, sábado, domingo, ai que delícia. Só que nós estamos aqui com vocês nesse bate-papo, mais uns minutinhos que a gente fica junto. Pra mim já é importante, a gente está olhando aqui porque eu quero ver os comentários aqui, tá? E aqui os nossos seguimores. Vamos silenciar esse barulho que ninguém merece barulho. Ah, a secretária está falando boa noite, boa noite, secretária. Está com frio? Aproveita daí, já vai deixando aí o nosso WhatsApp, viu, secretária, por favor. Já tem bastante pessoas pedindo esse desenho, né? Que é esse risco que a Missy fez há muito tempo. Esse pano, gente, eu tenho ele bordado há mais de 30 anos. Não tenho mais o risco. Eu imprimi o risco, né, como fala, o guardanapo na impressora. Eu coloquei na impressora e fiz o... Shirts. E fiz o shirts. Olha que delícia isso. Que eu não tenho mais esse risco. Beleza, secretária? Aqui? Está mais ou menos. Eu prometo, está gostoso. Não tenho mais esse risco. Por isso, eu postei lá, na forma que eu postei, as pessoas vão ter que fazer, mandar imprimir esse desenho como está lá. Porque risco eu não tenho mais, tá? Depois eu torno a falar que as pessoas ficam pedindo, perguntando. Então, eu não tenho mais esse risco. Mas não é difícil. É só ir no lugar, pedir para que imprima, né, aquele salva lá o desenho e pede para imprimir, que dá para imprimir e riscar normalmente, tá bom? Que, inclusive, se vocês quiserem fazer assim, o xérico, os coloridos, até para ver as cores das linhas que eu usei. Eu fui usando aleatório aí, não foi uma escolha. Ah, eu quero dar essa cor. Não. Fui pegando as linhas que eu tinha disponível e fui colocando nesse pano. E ficou lindo. É que eu sempre falo. É uma pena que, na época, eu não tinha essa sacaria bordados da Nice que a gente tem hoje. É uma sacaria muito inferior, que hoje eu não bordaria nesse tipo de sacaria esse desenho maravilhoso de jeito nenhum. Não ia perder esse tempo. Eu acho que o bordado tem que ser uma sacaria de primeira qualidade. Eliane Batista, boa noite e bem-vinda. Ela é... Eu e o Gu estamos aqui assistindo. Ai, meu Deus. Eliane, ó. Coraçãozinho para você. Muito obrigada, Eliane. Adoramos vocês. Tomara que vocês tenham gostado da gente também, que nós é tudo meio doidinho. Mas eu vou ler uma frase daqui a pouco, você vai entender o que é ser essa loucura de feliz dando risada. Você vai entender. Eliane, Gu. Ah, o Yakisoba está em pé, tá? Vai fazendo aí, convencendo a mãe para deixar você aí no Yakisoba. Olha, eu faço aqui para vocês. Ó. Amei vocês. Maria Aparecida Pozzetti, bem-vinda. Boa noite. Zilda Junqueira, obrigado pelo lindona. Vou dormir assim mega feliz, né? Nossa, já pensou que delícia, lindona? A Eliane diz que beijos, minha. Ai, muito obrigada pelo carinho. A gente também adorou vocês. Muito mesmo de coração, é verdade. Muito obrigada mesmo. No entanto, eu bati altos papos com ele. Ai, meu Gustavo. Gente, que delícia. Adoro esses bate-papos com a juventude, com as crianças. Ai, é muito bom. É muito gostoso. É bom demais, Lili. Muito obrigada pelo carinho. Deixa eu ler aqui. A Lili talvez tenha algum compromisso. Saia da live. Eu vou ler aqui para ela entender. Estou puxando o pano e está em cima do meu manuscrito. Manus. Isso. Manus. Manuscrito. Ah, isso é errado. Ai, meu Deus. A Eliane Batista, beijo. Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo. Cultivar a alegria é ser feliz. Nada melhor do que sorrir para atrair a alegria. Porque quem não sorriu, não vai atrair a alegria. A alegria vai embora. Então, a gente tem que profetizar coisas boas. Sorrir para atrair a alegria. Essa é a maior cura de todas as dores. Olha que delícia. Isso não é muito bom? Isso não é gostoso? Então, a gente tem que profetizar coisas boas. Quando a gente profetiza coisas boas, só aparecem coisas boas. Pessoas boas também no nosso caminho. Isso é muito importante. Isso não... Eu falo que isso não tem preço. Quando a gente... É feliz. Ai, eu estou triste. Ai, vamos sorrir. Vamos fazer de conta que eu estava triste hoje. Mas a Eliane iria vir aqui na minha casa com o Gustavo. É Gustavo, né? É isso mesmo. Porque eu não errei, não. Vem, secretária, se eu estou certa. Com o Hugo. Eu estava com algum probleminha. Vou receber a Eliane triste? Não. Vou receber a Eliane com a maior alegria. A Eliane não tem nada a ver o que está acontecendo. Estou falando isso de um modo geral. Então, o outro não tem nada a ver com a sua tristeza. Por exemplo, a mulher está triste. É um probleminha dela. O marido não tem nada a ver. O homem está triste. A mulher não tem nada a ver. Porque vai brigar com a mulher ou com o filho. Ou com os filhos. Não. A gente não transfere esse nosso problema para as pessoas. Dizia minha mãe. Quando você tem problema. Minha mãe é uma sábia. Quando você tem algum problema e pensa em mudar. Achando que o seu problema vai ficar para trás. Não. Ele vai aumentar. Quando você muda de lugar. Muda de casa. Vai resolver ou de cidade. Ou de estado. Ou tem gente que vai lá até para outro país. Não. O seu problema vai aumentar. Não vai diminuir. Ele vai com você. Além do que você já tinha. Você leva. Adquire mais alguns problemas. É o transtorno até de uma mudança. É para se pensar sobre isso. Maria Adelaide de Abreu Araújo. Lá do Rio de Janeiro. Bem-vinda Maria Adelaide. A Maria Adelaide é a nossa seguimora. É a nossa seguidora. Desde o nosso comecinho já. Vai quase cinco. Quatro anos e pouco já. Já faz um tempinho. A nossa internet está caindo. Está terrível a internet. Não está fácil. Maria Adelaide. Muito obrigada pelo carinho. Elenita Matos. Bem-vinda. A Elenita é lá de Piritiba, Bahia. Beijo. É cabeleireira. Liliane. A Elenita Matos é lá da Bahia. Ela tem um salão de cabeleireiro na Bahia. Piritiba. É Piritiba. Se não me engano. Me corrija se eu estiver errada. Viu, Elenita? Muito obrigada. Beijo no coração. E vamos bordar. Porque a gente está aqui para bater. Papo para conversar. A Nisse ama conversar. A Nisse quase não fala. Sempre fala, né? Nasci para ser locutora de rodeio. A voz não. Quando eu percebi que a voz não ajudava. Falei, vou virar bordadeira. Só que não. Eu era bordadeira desde os oito anos de idade. Amo o que eu faço. E faço com paixão. A Elen Clara. Bem-vinda. E a Elen, estou até com o papelzinho escrito seu nome. Olha, vou mostrar aqui. Olha, vou mostrar tudo. Só um pedacinho. Elen, beijo no coração. Muito obrigada pelo carinho. A Elen Clara Matuti. Bem-vinda. Boa noite. Beijo. Espero que você goste. Beijo no coração. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Jair Lê de Santos. Boa noite. A Glória de Oliveira. Boa noite. Bem-vinda. Beijo, meninas. Beijo, beijo, beijo. A Elas que adoram os meus bordados. Eu tenho certeza que você vai fazer coisas lindas também. É o que eu acabei de ler nesse texto que eu escrevi há um tempo. E acabei acrescentando mais algumas coisas. Que a gente... O querer é poder. Se você gosta e quer, você consegue. É só a gente pensar positivo e ter força de vontade. Também não adianta eu quero, eu quero, mas não ter força de vontade. Não pôr a mão na massa, né? Literalmente, como dizia minha mãe. Se você não pôr, não vai sair o pão ou o bolo. Você tem que pôr a mão na massa. Vamos bordar? Deixa eu virar aqui a minha câmera. Deixa esse celular. A Elen diz que é verdade. Vou virar aqui a minha câmera e vou fazer uma arte. A Elen já adora fazer arte. Mostrar aqui esse bordado. Olha aqui com esse crochê lindo. Tem aqui mais um branquinho. Tem ali uns riscados que eu estou sempre mostrando. Deixa eu esconder o papelzinho da Elen que está aqui com o nome dela. Gente, vou mostrar o que nós vamos fazer hoje. Assim, um pedacinho. Lógico, né? Dicas. A Anice vai dando dicas. Antônia Felipe, lá do Rio de Janeiro. Beijo. Antônia Felipe também está com a gente desde o nosso comecinho. Olha que lindo. Deixa eu explicar novamente. Não tenho mais esse risco. Esse risco, esse pano, eu tenho mais de 30 anos, é quando eu ministrava curso na Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo, aqui em Marília, e da cultura da nossa cidade, que eu sou de Marília, interior do Estado de São Paulo. Eu não tenho mais o risco, não sei onde foi para lá. Como eu fiz? Eu imprimi o guardanapo na máquina de xarx, né? E risquei no pano que nós vamos bordar hoje. Inclusive, ela não está hoje na nossa live, mas a Maria Carvalho estava na minha casa o dia que nós fizemos isso, porque ela levou o risco, tá? Vou falar de linhas. Esse trabalho, eu bordei com vários tipos de linha. Olha, tem uma linha mais grossa, uma linha mais fina. Eu trabalhei com esse, não vou falar de marca, viu gente? Olha, trabalhei com essa linha, deixa eu pôr mais longe, de novelinha, não vou falar de marca. Trabalhei com essa que a gente usa para fazer crochê, que eu gosto muito de fazer crochê. Trabalhei com várias, várias, vários tipos de linha nesse bordado, tá bom? A Glorinha está frio. Ai, frango da rocha deve estar no gelo também. Aqui está também, ventando bastante. Ana Elenita Nicoletti, bem-vinda. A Eliane, tive o privilégio de ver essas obras de arte da Anice. Ai, obrigada Eliane, muito obrigada a você que esteve aqui pessoalmente. Mas a gente vai marcar aquele, deixa eu ler aqui. Tive o privilégio de ver essa obra de arte hoje, lindos demais, um capricho, parabéns. Muito obrigada. Deixa eu colocar esse celular aqui do lado, que é para acompanhar os comentários. É, até perdi o seu da meada que eu estava falando, tá? Ah, outra coisa. Eu trabalhei com ponto corrente, esse pano inteirinho com ponto corrente, tá? Olha, o risco ficou bem grande. O tamanho dele aqui, cheguei até a engasgar. O tamanho dele aqui é duas, essa folha de sulfite que a gente usa na impressora. Trabalhei com duas folhas de sulfite, certo? E vou aqui, estou trabalhando com linha de novelinho aqui também, tá? Assim como eu trabalhei nesse pano original que está aqui, eu vou fazer aqui a mesma coisa com as linhas que eu tenho disponível. Ah, tá, muito obrigada, viu, bordados da Nisse, muito obrigada. Maria José Baso, bem-vinda, boa noite. Vou colocar uma claridade mais próxima. Pronto, que a gente tem que ficar bem clarinho aqui. Vou começar aqui por esse bico, que eu fiz ele todinho cheio. Como que eu fiz cheio? Com ponto corrente, viu, gente? Ponto corrente. Então, eu vou colocar a linha assim, porque eu quero esconder o meu nozinho, só que eu vou virar o tecido. Eu viro o tecido, trabalho com bordada no colo, gente? Deixa eu explicar novamente. Por que eu não uso bastidor, eu não gosto de bastidor? Então, eu bordo no colo a minha vida toda. Deixa eu dar um talento aqui pra ver se chega mais perto. Para as pessoas que foram lá nos comentários pedindo como compra, é só entrar no WhatsApp, chamar a gente aí no WhatsApp. A secretária já deixou aí, se não me engano, o WhatsApp do bordados da Nisse. Entre em contato e a gente responde lá a todas as perguntas sobre os nossos materiais. Olha lá! Maria Carvalho. Maria Carvalho chegou lá lá. Ela lá não. Ela lá lá. Ela estava comigo aqui no ateliê, né, Maria Carvalho? O dia que nós fizemos o xerox desse pano, que foi feito com duas folhas de sulfite na impressora, diretamente do pano já bordado, do pano do guardanapo bordado, porque eu não tenho mais esse risco. Bem-vinda, Maria Carvalho. Nisse, essa linha é de meada? Não estou... É que eu expliquei. Vou usar as linhas de acordo com o que eu usei no original. São linhas de novelo. Não vou falar de marca, linha de novelo, linha de novelinho. As linhas que eu tenho disponível, quando eu bordei esse pano, foi assim. Foi as cores, fui pondo as cores de acordo com o que eu tinha disponível. É um desenho bem grande, tá? Ah, Nisse, quero comprar um kirikit só arriscando, sem acabamento, como está esse aqui sem acabamento. Mas eu quero aquela... a patinha passando roupa. Vai a patinha passando roupa no kit também, tá bom? Nós atendemos vocês. E bateu aquela saudade e vontade de bordar essa patinha, porque faz bastante tempo que eu bordei, gente. Acho que uns 34, 35 anos atrás. 30 anos atrás. Ai, por aí. Faz bastante, mas bastante tempo mesmo. Parece que foi ontem, né, gente? Está tão perfeito. Daqui a pouco eu vou mostrar novamente esse pano. Que está tão perfeito. Não é usado, tá? Eu não usei, guardei mesmo de recordação. Ele está tão perfeito que nem parece que faz tanto tempo que bordei. Boa noite, Olga. Boa noite. A secretária está ali do outro lado, só no notebook, no computador, né? Direcionando aí as perguntas, respondendo, né, secretária? A secretária é essa que está com frio hoje. A Nisse não sente frio. A Nisse, a Margarete, vocês viram falta da Margarete, que falou que eu estava de bobeira. Estava mesmo de bobeira hoje, viu, Margarete? É pra dar um talento no cabelo. A gente precisa dar um talento no cabelo, viu, Margarete? A Margarete, estou sentindo falta dela. Ela faltou na aula de hoje. Eu vou dar essa volta toda, porque aqui ele é todinho preenchido, viu, gente? Essa parte aqui, ó, ele é todinho preenchido. E é preenchido com ponto corrente. Qual é o segredo? Ponto corrente pequeno. A Ellen Clara. Secretária faz as unhas, hoje está... Olha esse quer, irmã. Ficou linda, mais linda do que é, né? Porque ela é uma princesa. Lucelena Bassan. Bem-vinda, Lucelena. Lucelena, o nosso café, não se esqueça. Vem pra Veracruz e vamos marcar nosso café, por favor. A Lucelena é de Veracruz, mas está morando atualmente em Campinas. Beijo, Lucelena. Muito obrigada. Olha, a manicura está aqui presente. É a Eliane Batista. Top, maravilhosa. Muito obrigada, Eliane. A gente já adorou. Glorinha de Oliveira. Anice, hoje está bom para um quentão. Ai, que pena que a Anice não bebe. Leia Bonfim. Boa noite, Leia. Bem-vinda. A Leia também é uma artesã, uma bordadeira que, nossa, eu tiro o chapéu, a boina, tudo para a Leia. Margarete. Estamos de bobeira. Já não estou mais de bobeira. Meu aplicativo está me bloqueando. Não deixa eu digitar. Não acredito. Vamos brigar com esse aplicativo. Maria Jorge. Olha, já não estou mais de bobeira, viu, Margarete? Maria Jorge. Boa noite. Rosa Mina. Boa noite. Lúcia Helena Bassan. Ela diz que vem sim, vai avisar. Ivone Silva. Bem-vinda. Lu Fernandes. Bem-vinda. Hoje a gente recebeu... Eu falo que ele foi uma visita. O Gu falou para mim falar com mais calma. Eu sou muito agitada, né, gente? Locutor de rodeio fala rápido, né? Então, foi isso. Um aprendizado. Ai, brincadeirinha, né, gente? Vamos brincar. Maria Aparecida Posete. Bem-vinda. Mas não preciso de colocar o álcool. Eu faço sem... Ah, ela faz sem álcool. Ah, tá. O... O Quentão. Verdade. Nunca tomei. Gisele Arruda. Bem-vinda. Márcia de Fátima Santos. Boa noite. Nossa, eu vou fazer esse quentão sem álcool. Nossa, será que fica bom? Ah, mas tem a gengibre. Eu sou... Eu tenho... Problema de pressão alta. Não posso com gengibre. Que caramba, viu? Ela enclara bem... Mesceu com o que você risca. Olha, eu uso carbono profissional pra riscar, tá? Inclusive, a gente andou fazendo riscos na máquina, mas não funciona, porque vai muito risco. Esse risco você borda bem em cima e só com aquele borrifador que você molha pra passar, o risco some. E na máquina não desaparece se você não bordar bem em cima do risco. Por esse motivo, nós desistimos dos riscos. A máquina. A máquina. Valmira Ferreira. Boa noite. Amém. A nós. A Margarete. Eu hoje não consegui ficar de bobeira. Não é verdade, eu nem eu. Fiquei de bobeira. Ah, fiquei. O dia todo, Margarete, de bobeira. Literalmente. Literalmente. De bobeira. Gente, eu não tenho mais esses riscos. Vocês têm que salvar aquele desenho que eu postei aqui no blog e mandar imprimir. Esse meu, ele é bem grande. Ele está, assim, as duas folhas de sulfite, não peguei pra mostrar pra vocês virada, porque em uma folha não dá, ele é bem grande. Fiz até um xerox menor na folha A4, mas não fica com a delicadeza dessa pata chique e elegante. Então, vocês têm que mandar imprimir esse risco, salvar esse desenho que eu postei pra imprimir, tá? Olga, fica uma delícia quem não tem algo. Verdade, Olga. Como você passa o risco no guardanapo? Com carbono, carbono profissional. Não esses carbonos de livraria, não, tá? É um carbono diferenciado. A gente compra em grande quantidade, que eles vendem só pra atacado. É um carbono grande. Você dobra ele, dá quatro tamanhos, dá quatro, corta quatro pedaços. E não custa barato. A gente já vai falando, assim, que ele não é barato. Eu acho que é carbono, é baratinho. Esse não é barato. Então, não adianta vocês procurarem nessas livrarias que não encontra, não encontra, tá? Seria bom que se encontrasse, mas não encontra. A gente tem disponível aqui, porque a gente compra em grande quantidade. Carbono preto, isso. Esses carbonos que compra aí de cor, não presta. Não presta, já falo assim, porque não serve. Nem amarelo, nem vermelho, nem azul, cor nenhuma. Cor nenhuma. É o preto. O profissional preto. E não é aqueles pequenininhos. Ele é um grande. Aqueles pequenos também não servem. O pessoal usa muito em máquina, tá bom? Eles também não servem. Agora a gente vai preencher essa parte aqui do bico, tá? Eu vou mostrar novamente aqui o desenho pra vocês entenderem. A Ellen Clara, já usei esse carbono de papelaria. Mancha, isso. Você tirou. Eu não ia falar isso, mas já que você falou, ele mancha bastante. Ele, olha, esse daqui ele sai facinho. Só, tá vendo? Você borda em cima e já desaparece. Bom, muitas meninas já compraram aqui com a Nisse e sabe. Você vende? Sim, eu tenho disponível sim, Olga. A gente não vende grande quantidade porque as pessoas, como eu gosto já de comprar os riscados, né? Os kits riscados, então... Mas a gente vende sim. É só você entrar em contato ali no WhatsApp e a gente manda pelo correio. O problema é que hoje qualquer carta tá tão caro, né, gente? Mas vale a pena, viu, Olga? Uma folha dá pra fazer... Cada quadradinho que fica o tamanho da... Nesse corta, dá quatro, o tamanho da quatro, da sulfite, aquelas que a gente usa na impressora. Dá... Cada pedaço daquele dá pra fazer dez panos. Os últimos já vão ficando mais apagadinho. Mas dá pra fazer dez panos, tá? A linha é a critério. Eu estou usando as linhas de novelinho, linha de bordar, como eu usei na patinha original, tá bom? A secretária já deixou aí o nosso WhatsApp. Aqui a gente volta fazendo pontinho novamente. Prende esse último ponto. Porque aqui eu vou preencher todinho, tá? Eu vou e volto até preencher esse espaço do biquinho aqui da pata. Quer dizer, igual... É parecido, né? Porque igual a Anice não consegue fazer. Eu tenho esse porém. Quando fazia artes plásticas, a minha professora falava que eu era a única aluna dela que não fazia nenhum desenho parecido com uma... Por exemplo, ela me dava um desenho pra que eu fizesse uma cópia e eu nunca consegui fazer. Que eu era... Era diferente de todas as alunas da sala. E era mesmo. Porque eu não consigo. Não consigo falar... Vai bordar dois panos iguais. Isso não sai. Não consigo. Eu acho que é... Sou aquela pessoa, se vocês conseguem entender e pesquisar alguma coisa aí sobre esse assunto, que quando eu pego um livro, primeiro eu leio o final. Depois eu vou ler todinha a história. Dizem que são pessoas diferentes, né? Não sei. Pelo menos umas pesquisas que eu procurei fazer, dizem que a gente é diferente. Eu tomara que seja. Então, Olga, se é interessante pra você, pode entrar em contato com a gente. A gente manda pelo correio. A gente tem a sacaria, só a sacaria. Ai, Nícia, não quero riscada. Tem só a sacaria pra vocês riscarem, que dá pra pintura e bordado, tá? A gente tem ela riscada, o kit dela riscada com acabamento em crochê, em tecido e tem a sacaria sem acabamento nenhum, que é essa que eu estou aqui bordando, que é o kit de 10 panos. 55 por 80, o tamanho, por 140 reais, mais frete. Helen Clara, mas o encanto do artesanato é isso. Com certeza. A gente não é máquina, né, Helen? Tem pessoas que não entendem. Ah, mas eu queria igualzinho. A máquina faz igual, porque você programa a máquina, né? A gente não. Então, a gente borda um a um, né? Ponto por ponto, e um ponto não vai ficar igual. A cor da linha não vai ser a mesma daquele que a pessoa viu. Então, não tem como. Rosa Mina. Nisse, também sou assim. Começo o livro... Olha, mais uma. Olha só. Não sou... Não estou sozinha. E eu começo primeiro. Eu quero, olha... Isso sempre, sempre, desde criança, eu sempre fui assim. Eu li muito a uma máquina, aquelas revistas de antigamente. E era assim que... Olha, como ficou o bico aqui, todo cheinho, olha. Eu vou mostrar o detalhe desse pano do bico que eu bordei aqui. Quero mostrar pra vocês aqui como que eu estou arrematando. Deixa eu colocar essa agulha. Eu perco muita agulha. Olha, aqui tá o avesso. Deixa eu mostrar bem o detalhe. E vou mostrar pra vocês o detalhe. Olha, gente, eu vou bordar ele mais vezes aqui com vocês em mais live, tá? Porque ele é bem grande. Vai ser todinho em ponto corrente. E vou procurar acompanhar o pano que eu já tenho bordado. Eu vou mostrar sobre não fazer igual. Dá uma olhada aqui, esse bico que eu risquei, certo? Edna Cap, bem-vinda. Essa pata é linda. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou falando. Olha, eu estou trabalhando, gente, com linhas assim, olha. Como eu trabalhei na patinha original. Novelinhos. Olha bem aqui esse bico. Ficou diferente. E eu estou olhando aqui no bordado. Não ficou a mesma coisa. Ficou diferente. Vou mostrar o que eu estou bordando agora. Olha. Olha a diferença. A Nisse não consegue fazer igual. Não adianta. Fala, Nisse, eu quero igualzinha. Não vou fazer igual. Vou fazer aproximada. Maria Isabel Lousada. Bem-vinda. Bem-vinda. Maria Isabel Lousada. Olha a Nisse que estava de bobeira até agora. Pouco, só pra dar um talento no cabelo. Ah, Margarete. Eu te adoro, Margarete. Você é demais. Elia Miotti. Boa noite. Estou aprendendo com você. Estou amando. Ah, obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu fico mega feliz. Eu recebo muitas e muitas mensagens de carinho, de pessoas, sabe? E, olha, algumas eu até posto, né? Nem peço autorização pra pessoa. Acabo postando porque eu fico tão orgulhosa. Eu sou muito emotiva. Eu choro por qualquer coisa. E acabo postando essas mensagens. E vocês já veem aí que me seguem e veem as mensagens. É tanto carinho, né, gente? E saber que esse pouquinho, esses minutinhos. E fica lá também no YouTube. Lá no canal do YouTube. Bordadas da Nisse. Fica esses vídeos. Ah, Nisse, não tenho paciência. Você fala muito. A Nisse fala muito. Muda o vídeo, passa, assiste o comecinho ali. Porque precisa, né? A Nisse precisa ganhar também, né? Aí, muda um pouquinho. Assiste lá os... Só a parte que interessa, gente. Não me importa, não. Deixa eu ver aqui. Marilda Barbosa, boa noite. Lúcia Donzato, bem-vinda. Boa noite. Lu Fernandes, quero carbono. Ô, secretária, você está aí? Põe, coloca novamente o nosso WhatsApp. É só chamar nós no WhatsApp, viu, Lu Fernandes? A gente manda pelo correio, tá bom? Chama a gente no WhatsApp. E o nosso WhatsApp está acima aqui, ó, no blog Bordados da Nisse. Aqui em cima, ali, está lá nosso WhatsApp também disponível, tá bom? Então, as pessoas que vão lá e não viram nos comentários, é só ensinem aqui no blog Bordados da Nisse, está o nosso WhatsApp. Cessé Maciel, boa noite. Eu sou artesã Cessé de Palestina. Do Pará. Ai, delícia Pará. Beijo. Eu também bordo a mão e a máquina. Bem que eu tentei, eu tenho a máquina. A máquina, aquela máquina de bordada, a máquina não industrializada, a máquina comum, a máquina de, acho que, não lembro o nome agora. É a máquina que faz zigue-zague e que borda. Você tira o pezinho e borda. Bem que eu tentei, mas não tenho tempo. Cessé, amo, acho lindo, maravilhoso. Mas eu não tive tempo, não, de aprender. Meu patrão disse que ia aprender, coitado, mas ele também não está podendo. Valmira Ferreira, boa noite. Muito obrigada também, te admiro muito. Muito obrigada mesmo. Neuza Damião, boa noite. Margarete, nisso, quando a Oscar Bolo encontrei na Shopping. A gente compra de empresa mesmo. Obrigada a todos, muito obrigada. A secretária deixou aqui, Lu. Olha aqui o nosso WhatsApp disponível, viu, Lu? Está o nosso WhatsApp aqui, é 149974523. Ivani Rangazi, boa noite, bem-vinda. Semana que vem a gente vai acordar mais um pouquinho da nossa pata, nossa pata trabalhadora, nossa pata que está passando roupa. É lindo, né, esse desenho aqui, é maravilhoso. Eu acho assim, é um trabalho feito por tanto tempo, por tanto tempo, né, mais de 30 anos. E agora eu estou aqui com ele, estava procurando, estava nos meus guardados. Guardados e perdidos. E eu encontrei para abordar aqui com vocês. Deixa eu ver o que a Cessé está falando, Cessé Maciel. Eu bordo, é uma máquina assim, já que ela pretinha. Isso, máquina da vovó. É, então, o pessoal também está bordando, fazendo esses bordados. Com a máquina, essa caseira, que tem a zig-zag. Fica coisa, mas tem uma moça, eu não lembro, Maria, eu não lembro o sobrenome dela. Ela está sempre no Instagram, postando vídeos dos bordados. Gente, é encantador o bordado dessa máquina também. Igual com o da pretinha também, né, gente? É divino, divino, divino. Essas camponesas que eu bordo aqui, a mão, essa menina borda divinamente nessa máquina. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou achar o nome dela e vou falar o nome dela aqui para vocês seguirem os trabalhos dela, que é divino. Terça-feira estaremos aqui de volta com a graça de Deus e Deus sempre quer. Beijo no coração e até terça, se Deus quiser.